Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu gostaria primeiramente aqui de registrar aqui a honrosa presença do servidor do sistema prisional e também sindicalista Gênes de Andrade, que está aqui hoje participando, acabou de participar aqui de um debate na TV Assembleia, na TV Alesp, sobre as precárias condições do sistema prisional do Estado de São Paulo e, sobretudo, sobre as precárias condições de trabalho e das precárias condições salariais dos servidores, dos quase 50 mil servidores do sistema prisional. Gênes, que é um ativista, que é um defensor dos servidores do sistema prisional, sempre fez uma luta intransigente em defesa dos direitos e da dignidade dos seus colegas, dos servidores, e que também o Gênes, eu tenho que registrar aqui, que é o presidente da ASPESP, que é a Associação dos Servidores Penitenciários do Estado de São Paulo. Então, o Gênes deu uma grande contribuição aqui, mostrando para a população do nosso Estado a situação real dos presídios. O Gênes apresentou uma radiografia, mostrou as entranhas do sistema prisional, as contradições do sistema de São Paulo, mostrando que é um sistema infernal, medieval, que não funciona, que não recupera os presos, que, aliás, aperfeiçoa a criminalidade dentro dos presídios e, com isso, os próprios presos são prejudicados, mais ainda os servidores, que pagam um preço caríssimo, servidores do sistema prisional, que, além dos baixíssimos salários, dos salários aviltantes, são obrigados, inclusive, a fazer o bico nas horas vagas, para complementar a renda e sobreviver. Também são expostos, como eu disse, às precárias condições de trabalho, são vítimas, inclusive, do adoecimento em serviço, de doenças psicológicas, psiquiátricas, ou seja, os servidores do sistema prisional, assim também como os servidores da segurança pública, o nobre deputado Major Olímpio, que é um eterno defensor dos servidores da segurança pública, também vivem essa situação de estresse. E acrescento ainda que os professores também, nós, professores da rede pública de ensino, também enfrentamos o adoecimento no trabalho por conta da superlotação de salas. Mas o Gênes trouxe aqui essa questão da superlotação dos presídios, nós citamos aqui o exemplo, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer, fazendo uma visita no CDP, que nem é o CDP de Osasco, que tem capacidade para aproximadamente 750 presos, se eu não me engano, e está com uma superlotação de 2.500 presos. Então, essa é a situação geral do sistema prisional do Estado de São Paulo, que foi apresentado aqui pelo servidor Gênes. Isso mostra, senhoras deputadas, senhoras deputadas, telespectador que está nos assistindo, que a situação aqui é caótica. Caótica que o governo estadual é irresponsável, é leviano, é leviano, porque não investe no sistema prisional. Permite essa superlotação. E o Gênes colocou muito bem aqui que, como o Estado é desorganizado e não ocupa esse espaço, não investe nessa área, o próprio crime organizado ocupa o espaço e se organiza. Por isso que o crime organizado só cresce no Estado de São Paulo, dentro e fora das cadeias, porque nós temos um Estado que não funciona, é um Estado omisso, irresponsável e leviano, que atende os interesses do poder econômico e não os interesses da população. Então, eu quero agradecer, Gênes, a sua presença aqui na Assembleia Legislativa, o debate que você realizou agora, alguns minutos atrás, no estudo da TV Alespe. Quero parabenizar o seu trabalho junto ao blog que você desenvolve, que é um blog que faz denúncias, que esclarece para a população o que vem acontecendo. Mas, sobretudo, pela sua luta em defesa dos direitos e da dignidade dos servidores do sistema prisional, que são servidores expostos aos baixíssimos salários, aos salários aviltantes, às péssimas condições de trabalho e também expostos às ameaças da criminalidade e são servidores constantemente perseguidos pelo próprio governo. Gênes colocou aqui a questão dos bondes que são realizados para os servidores que criticam, que não aceitam, que não são passivos e nem submissos aos desmandos do governo estadual. Então, eu gostaria de fazer esse registro, seu presidente. Depois eu volto aqui, ainda no pequeno expediente, para falar sobre um tema muito importante relacionado à área da educação. Muito obrigado. 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 Obrigado.